Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui presencialmente, ex-vereador Serrano, Tico Antonelli, pastor Elias do grupo Amigos do Pedal, uma boa noite, uma boa noite a todos que nos acompanham em casa também, assistindo via as redes sociais. Uma satisfação estar mais uma semana aqui. E começo com boas notícias a respeito do evento que acontecerá em nossa cidade, CooperaPet, realizado pelo Banco Cicobi, pela cooperativa Cicobi, em duas datas, com parcerias com algumas empresas. No dia 26 de junho, um pedal MTB, mountain bike, de 20 quilômetros, com apoio de 12 grupos da cidade, na sua totalidade. Se você tem um grupo de pedal e não está, seja convidado a participar conosco. Pode me procurar, pode procurar um dos 12 grupos participantes. A ideia é que a gente consiga somar forças e seja um pedal de todos aqui de Capivari, todos praticantes do mountain bike, um pedal que é um nível intermediário de 20 quilômetros, uma pessoa que está mais acostumada a fazer o pedal, consegue com tranquilidade. Será de suma importante a sua participação, para a gente começar a criar uma cultura de ciclismo em nossa cidade, fortalecer essa cultura. E a gente já tem bastante grupos, bastante pessoas pedalando sozinho, e mostrar que a gente tem uma notoriedade aqui em Capivari. Às 8 horas da saída, no dia 26, o pedal é com destino à Fazenda Milhã, ali nos seus entornos, e retorna à Praça Central. É um pedal solidário, com doação de ração, que será revertido às instituições de caridades aqui da nossa cidade. Então, você pode fazer a sua doação lá, terá alguns pontos de coleta de ração também. Na praça, no dia do evento, estará vendendo rações para você fazer a sua doação, e terá outras atividades que serão anunciadas mais para frente. Dia 2 de julho, uma caminhada solidária na Praça Central. Também fica o convite para todos estarem comparecendo com seus animais, com seus pets, e fazer ali a sua caminhada, a sua doação de ração, e também serão revertidas as instituições de caridade aqui de nossa cidade, de suma importância e ajuda de todos. Estive também, nessa semana, visitando as festas juninas aqui de Capivari, das escolas que já fizeram, da EMEI Professor Stern, da Dra. Jurema Aparecida, José Benedito Pinto Antunes, Professor Terezinha Aparecida Frank, e Escola Alegria de Crescer. Tive a grata oportunidade de estar com o vereador Juan em uma delas. Como o Nobre acabou de destacar na sua fala, muito gostoso relembrar o tempo de escola da gente. Vem aquele filminho na cabeça de quando a gente participava dançando, festejando, após a pandemia, é muito satisfatório a gente conseguir retomar essas festanças, que são tradicionais aqui da nossa cidade. E também aproveitar um pouco da comidinha, não é, Juan? Também ali na Jurema Aparecida, conversei com o secretário Lucas, que estava lá na festa junina, com o prefeito Vitão, a respeito da cobertura ali da quadra, e da piscina, para fazer o aterramento ali da piscina, que já foi um pedido meu lá de trás, e pude reforçar ali na festa junina. Nesse sábado, estive também no bairro Santa Rita do Trevo, estive conversando ali com os munícipes, agradeço ao executivo por ter aberto uma rua, e antes era só mato, pude ir lá conferir que está cascalhado, está com os padrões mínimos de acesso para a gente conseguir trafegar e dar uma condição de uso. Não posso deixar de destacar também que no sábado eu fui até a Fazenda Milhã conversar com a Cristina, para ela fazer a liberação do espaço para a gente passar ali no pedal, e ela prontamente aderiu à ideia, colocou à disposição, muito obrigado. Tenho certeza que todos que passarão lá se encantarão com a paisagem que temos ali. E também, para encerrar a minha fala aqui na tribuna hoje, a respeito do pedido de urgência especial que falei, é esse pedido aqui que foi feito nesta casa, no dia 9 do 6, um pedido que, ao meu ver, nem era necessário ter feito, se o presidente tivesse pautado a matéria corretamente, deixado ir às comissões, e a gente teve que usar do nosso regimento interno, que é esse livro aqui, que é onde tem todas as normas aqui desta casa, e a gente tem que usar um regimento interno, tem que usar um regime de urgência especial, um projeto que podia ser estudado mais pelos vereadores, se ele tivesse dado a oportunidade de entrar na matéria no momento oportuno. Não foi enviado às comissões esse projeto, o nosso regimento interno fala que tem que se mandar após três dias de entrada nesta casa, não foi enviado, foi um descumprimento de uma regra do regimento interno nosso aqui, Então, senhor presidente, saiba que aqui não é lugar de tiranos, não. Aqui são 13 vereadores eleitos, 13 vereadores que representam a população, e 13 vereadores que têm a sua voz. Se precisar, vamos usar o regimento interno. Está aqui, foi usado, só entrou nessa sessão por causa do regimento interno, onde foi assinado por 10 vereadores esse pedido de urgência especial, vereadores que já citei o nome, e vereadores que são comprometidos e entendem a necessidade de Capivari avançar cada vez mais. Presidente, vamos pautar as coisas de forma igualitária para todos. A partir do momento que você recebeu um projeto nesta casa, encaminhe para todos analisar. O direito de ficar uma semana com ele não pode ser só seu, tem que ser de todos. É isso que eu venho pedir novamente aqui nesta casa, para a gente manter um diálogo bacana, não ter que se indispor. Mas, se for preciso, a gente vai ter que se indispor, porque, assim, estamos aqui para fazer o bem. Se for preciso ter que usar o regimento interno para isso, não tenha a menor dúvida que eu farei. Obrigado, uma ótima semana a todos.